A gente chegou aqui numa corrotela chamada Sororó Por que que a gente parou? O Goiânio pode vir lá sair Bora ver se é bom A gente pede o açaí O Goiânio conhece o açaí que tem açúcar, amor Não, esse que não tem, né? Esse é puro Bora galera, açaí aqui do Parazão Vai Hum Não espero nada, ele meleu Ele gosta tudo Força na raviola Esse é açaí puro, gente, Paraz Hum Põe Ó É, muito acessitado Ó, coloquei Meu bem colocou tapioca também É, é igualzinho, gente Que esses zoporzinhos que você tira do Coito, mas é tapioca, olha Pra se pensar, se o negócio é bruxo Ele é doce, o que? Ó Tem, isso aqui é açaí, gente Não é industrializado, aí de Goiânia não Ela é doce, não é? Tá bom, hein? E a farinha, pode pôr junto? Pode Vai Me conte-me sobre isso O Rútho gosta de comer farinha, né? O Rútho gosta de comer farinha, valeu? É O Rútho é próprio, vai, né? Tá bom, não fica? Hum 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 Dura É, mas é, ué Essa é a intenção Obrigada Bora, bora, pô Pronto Finalizamos Meu bem Hum Afogadíssimo Aí ele disse que já tá sentindo até mais forte Bora, bora, pessoal Tchau